Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para fazer uma guerra Sim, quem está do meu lado, né, primeiramente, deixa eu chamar minha convidada que eu mais adoro Oi pessoal, eu sou a convidada que ele mais adora, e aí? Oi, tudo bem, irmão? Dá um abracinho Para, para, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, você, a gente vai fazer o que aqui hoje? Hoje a gente vai te matar, né, logicamente, né, porque esse é meu trabalho, né, estou brincando Estou brincando, lindona, você acha que eu ia fazer isso com você? Só porque você tem uma morte aqui, está parecendo uma morte na sua cabeça, o que aconteceu? Sério? É Ah, na sua também, significa que vai contar quantas vezes a gente morre Ah, bom galera, como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer uma guerra de Lucky Blocks Sim, uhul Então, a nossa guerra vai ser de Lucky Blocks vermelhos Só que é o seguinte, a guerra não vai ser, é assim, vai ser primeiramente entre eu e a Moncase Só que no final vai ter uma surpresa, galera Então veja até o final que vai ter uma guerra muito maior, cara Vai ter uma guerra muito, muito maior Que vocês vão ver, eu e a Moncase provavelmente vamos ter que batalhar contra aquela coisa Eu não vou falar o que é, é o segredo Deve estar na Thumbnail, pessoal, checa aí a Thumbnail Não olha a Thumbnail, não, não olha a Thumbnail, não Bom, então, antes de começar, pessoal, vamos já pegar aqui, na verdade, nossa, eu ia pegar a Lucky Block, olha aí Tá, pode escolher o lado que você quer Eu quero o lado direito, as mulheres sempre tem o lado direito Por quê? Vai querer o lado direito, tudo bem, ok As mulheres sempre tem, vai lá, Cauê Não, não, pode ir lá, vai Eu vou deixar porque você, porque eu gosto muito de você, tá? Por isso que eu vou deixar Mas, galera, se você quiser que essa série continue, a gente trazendo outras batalhas, outras guerras Deixem aqui um gostei, porque ajuda na divulgação para caramba, é sério Deixa o gostei, deixa bastante, vou tentar 10 mil gosteis, a gente consegue Então vamos lá, né? Quando você quiser, pode fazer a contagem aí Um, dois, três e vai, Cauê! Começou, vai, ai, caraca, ai, ai, o que que é esse negócio preto? Tem que quebrar? Meu Deus, já tem o Bob aqui Ai, sai, Bob, sai, Bob Batei Tá tudo bem aí, Cauê? Eu já tô tranquilo Vou botar um bolinho aqui entre a gente Ai! O que que é isso aí? Tem que quebrar isso aí? Eu não vou quebrar esse negócio preto, não Eu não sei nem o que é esse negócio preto Beleza Acho que não precisa quebrar, não Eita, deu bosta Ai, beleza, meu case Deu bosta, Cauê Ah, não Não, 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 não Deu, deu péssimo Ai, meu Deus do céu A Monquise quebrou tudo aqui, galera Tá vindo muito mob A Monquise quebrou é minha Eu gosto do perigo Não, vou, vou, vou Ai, 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 velho Eu não consigo mais, Cauê Caraca, eu não tô ouvindo barulho de nada, cara Bom, galera, vamos continuar aqui A Monquise conseguiu voltar agora Então, bom Luck Village Luck Village? Que isso? Ó, a gente tem que conseguir pegar armadura, hein Nossa, eu preciso pegar muita armadura Ó, aí, peguei uma espada Boa Cauê, me salva, Cauê, Cauê, me salva Socorro Ai, eu não tenho Ih, meu Me perdoa, eu não tinha bloco pra te salvar Eu tô meio triste agora Quem explodiu o spawn, hein Foi você com os mobs lá que você chamou Eu não, como é sua Ah, ah, é Nossa, peguei Uh, louco, galera A gente tem que ver quem chega primeiro, né, Cauê Peguei enderprone, dona Você acha que Não, não, não é quem chega primeiro Eu vou chegar primeiro A gente já sabe disso Ai, não, não Não, não Ah, ah, levou junto Não acredito Mano Peraí Nossa, velho Agora que eu vi que eu peguei um monte de lobo Você pegou um bocado de lobo? Eu vou jogar esses itens fora Não, esse não é meu Ai, caraca Tô batendo o lobo que não é meu Coitado Vem, lobos Vem, lobos Tô chegando Mano, olha a galera que tá me seguindo de lobo Não Morri Tomara que seus lobos tenham pulado junto Não, não, velho Tá tudo comigo aqui, ó Galera, a gente tá cheio de lobo Uhul Pera, a gente é inimigo ou amigo? Eu não entendi como é que funciona Que isso? Eu tenho até aquele... Eu esqueci o nome É leopardo? Não, não é leopardo Qual que é? Que é o novo... É o bicho do Minecraft? Ixi, eu tenho que quebrar esses Nossa Calma, eu tô muito na frente, hein Ainda bem que não tem coisa... Nossa, não viu nada bom Calma, eu tô muito na frente Não Não, 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 não Ai, meu Deus, calma Tô também, tô indo Tô chegando, tô chegando Vou usar também O que que é isso? Spawn slimes to get slime ball Deixa eu ver Eu tenho que pegar... Matar o slime pra conseguir slime ball Olha, velho Caraca, velho Que filha da mãe Pra que que eu preciso de slime ball? Nossa, morri Morri Você tá muito lá na frente? Aham Não, eu tô aqui, ó Nossa, eu errei ainda, pro Você é muito ruim, Calma Eu fui pra baixo Ai, pai Vou ter que dar tem pena, Moon Pronto E mudar Aí, pronto Ai, que isso? Nossa, Moon já tá... Você tá lá atrás Eu tô aqui Eu tô tentando descobrir o que eu tenho que fazer Ó, ó, ó O esquema que eu vou fazer, velho Não vou nem ver mais Ó, ó Já cheguei, tá vendo? Nossa, só peguei coisa boa Graças a Deus Nossa, peguei Peguei mais Mais lobo Ah, meu que é isso Agora voltou Voltou meus lobos Que que é isso? Seus lobos? Meus lobos Minha manada Na verdade, de lobo é manada? Que fala? Eu acho que é manada, não é? É Não, mamute Mamute é manada Não Que isso? Eu não consigo, mano Tá Eu tô apertando o botão aqui Não tá fazendo nada É, eu também tô tentando desvendar isso Ah, eu já Ah, eu vou por cima Não tô nem aí Roubei mesmo Eu tô tentando desvendar o puzzle Tudo certinho Você tá Eu roubei mesmo Deixa eu dar o Deixa eu dar um Spawpoint aqui Pode dar Spawpoint aqui Quando subir, tá? Que isso? Ai, morri Meu Deus Tá, mata Ai, mata Mata Vai Eu dei bater em você Pra esses lobos não se vingarem Que isso? Ah Ai, boa Vai, vai Tá chegando Ai, ele tá na minha escada Na moral, na moral Os meus lobos são de Ah, tá ali Morreu Não Mas meus lobos são muito bons, cara Você tá tirando Meus lobos Que a família, né? A família de lobos Pronto, eu arrumei uma mamadura de ouro Não é muito boa Mas é o que tem pra Ih, caraca Até joguei as coisas fora aqui, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus O Blaze Ai, papai Tá, vou quebrar aqui Ah, não O Case O Case Me ajuda Tô chegando, Cauê Esse arco-íriso Eternal aqui Consegui É você que tá aí Oi, calma aí Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Ai, caraca Olha esses Blaze aqui Vai explodir tudo Nossa, o meu tá dando muito lag Ai, pronto Arrumou Sai, Blaze Sai, Blaze Sai, Blaze Sai, Blaze Caraca, mano Não morre o Blaze, velho Não, eu aceitei o meu gato Que não é gato É leopardo Você tá matando todo mundo Ainda bem que eu nunca te ajudei Imagina se eu te ajudasse Você mata todo mundo que te ajuda, menino Os leopardo, né, velho Coitado Desculpa Ah, velho Não, não Não, não, não Vou ficar de novo Tá preso de novo E aí, Cauê Você tá com muito azar hoje? Hoje não é meu dia de sorte, cara Eu continuo ganhando, hein Ah, por enquanto, né, amor Vamos combinar, né Daqui a pouco você já vai começar a perder, né Aí, ó Olha, velho Aí eu vou continuar só seguindo em frente Eu tô com muito diamante Mas não tenho uma madeirinha Você tem uma madeirinha, hein? Não Eu tô zerado de coisa Meu Deus E aí, Cauê Mas vamos citar a armadura aí Você tá com 13 mortes Eu tô com 7 E a maioria foi porque bugou o spawn Ah, não vem com essa não, mano Eu tô morrendo só por causa que, mano Na moral Ui Na moral, é assim Eu não queria falar porque eu tô morrendo Mas é por isso mesmo É por isso Eu tô tentando matar os zumbis Que você jogou em cima de mim aqui Eu nunca faria isso com você Você acha que eu joguei zumbi em cima de você? Pronto Mano, não tá vindo nada Ai, caraca Eu vou continuar a quebrar meus lucky blocks Nossa, fala que tem um leite aqui Ai, tem um leite Tem um leite Bebe o leite Bebe o leite Não Não Meus poucos desejos Deixa eu ver o que que tem Nossa, 21 Olha Ai, eu pisava de diamante, Brasil Não Não, não Peraí, peraí, peraí Eu vou ter que tirar Calma, calma Pronto Ufa Galera, eu tenho que tirar, né Não dá pra Ah, não Ai, não Olha a espada Ai, caraca Deixa eu pegar a espada Pronto O mais difícil aqui Eu acho que vai ser chegar Nos meus lucky blocks Tá, calma Tá, eu tô com uma espada Que, ixi Essa espada é melhor Nossa, essa espada é um pouquinho melhor Tá, eu vou usar pra ela Pro final, galera Vocês já vão saber O que que tem no final E, pessoal Enquanto eu vou passando aqui Deixa eu tentar Ai, caraca Deixa eu pegar aqui Bloco Pessoal, pra quem não sabe Está às vendas Está à venda, né O meu bonequinho Do Baixa Memória, né Então, se você quiser ter um bonequinho Pra você poder abraçar Dormir com ele Sei lá O que que dá pra fazer mais O que que dá pra fazer mais com o bonequinho, amor Dá pra abraçar Dá pra abraçar ele muito Eu Não, não Isso eu já falei Não, eu sei que você consegue Assim, você pode levar pra escola, né Também é muito legal Eu fazia isso quando eu era pequeno E eu sempre levava pra escola meus bonequinhos E sempre, mano Eu tinha medo da galera pegar meus bonequinhos, amor Porque eu tinha medo deles de quebrar meus bonequinhos Eu tinha só bonequinhos bonitinhos, cara Só a do Eu sempre tive ciúmes das minhas coisas Não Ah, eu não tinha ciúmes Eu era muito burro Meu Deus, você quebrou Não, não Eu já tinha que quebrar isso de qualquer jeito A real é que Eu sempre quis Mano, eu sempre tinha uns bonequinhos mó da hora E eu tinha mó medo de quebrar Mas eu sempre emprestava Eu não Eu sempre gostava de emprestar Porque meus amigos também tinham uns legais Aí a gente trocava Mas é isso, galera Então, você que quer Vai nas melhores lojas aí Do seu Brasil No shopping Geralmente tem o bonequinho E vou falar Vai rápido Porque daqui a pouco já vai acabar É edição limitada Não tem muito não Se não comprar agora Nunca mais vai ter É isso Ô, amor Eu tô chegando aí Dá ali Dá espaço aí Que eu já tô chegando Eu fiz três poços seguidos Olha isso aqui Nossa, sério? Deixa eu ver Olha aqui Deixa eu ver o poço É verdade Eu fiz três seguidos aqui Eu vou quebrar aqui Nossa, ainda bem que não veio nada Na verdade Eu já sei que eu vou ganhar Então por isso que eu tô deixando você ter um pouquinho de vantagem Ah, entendi Entendi, galerinha É, eu já tô com três espadas diferentes Tudo bem Não Não, 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 não Ah Você não fez isso Não Um case, um case Você tirou Um case Vai ter volta, amor Você sabe, né? Olha só A volta chegando Não, amor Não, amor Não, não, não Ah, velho Eu tinha o peitoral Ah, tá Aqui o peitoral tá aqui Mão do céu Vai ter só a volta Não Não, não Ah Deixa eu dar TP na mão, galera Você tá viva? Tô Ah Não mais Eu acho Deixa eu tacar ali Ai, meu Deus Vai Beleza Deixa eu pegar aqui O último que falta Nossa, o último Ah, velho Eu sempre pego Nossa, por que eu sempre pego Uns ruim, velho Peraí, peraí Então quem tá ganhando? Só eu ou você? Eu, né? Porque eu já terminei o último, né? Sério? É Eu tava cantando vitória aqui já Aqui, eu falei pra você Vai, vai Ai, amor Você tá Peraí Você tá onde? Deixa eu dar TP Peraí que eu tô chegando Pronto Eu já, já O que? Ai, o seu volta um ainda Opa Beleza, amor Ó, o que você já pegou? Você pegou alguma coisa pra fazer workband? Eu não tenho nada pra fazer workband Eu não tenho nada, mas eu tenho muito diamante Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um workband? Aí a gente se equipa melhor Galera, pode pegar Eu vou pegar um workband Aqui no criativo Porque, né? A gente precisa tá forte Então Pega o stick também, hein? É verdade, né? Deixa eu pegar aqui o stick Pronto Eu vou pegar Vou pegar pouco stick, né? Porque a gente Na verdade Cadê o stick? Nossa, eu nem lembro Ah, aqui, pronto Toma 64 aí Obrigado, Cauê Pronto Deixa eu Deixa eu Tá, beleza Eu vou fazer Me deu o stick Eu não peguei, não Deixa eu toquei Eu não peguei, não Ah, então Vai ficar sem stick Cauê Não, peraí, peraí Eu já te dou Ó, toma aí, ó Toma aí Não, para, amor Para, amor Peraí, amor Peraí Deixa eu só fazer o peitoral Nossa Eu acho que vai dar certinho Nossa Vai dar certinho, ó Peitoral E agora o capacete Na verdade, amor Eu não vou te dar stick, não Vou te dar Não, não Sobe, Cauê Não É muito Ah, eu pe... Ah, não Bom, eu perdi meu peitoral Ah Perdeu não, Cauê Tá comigo Tá com você? Tá Cadê meu peitoral? Bom mesmo Como tá com você, né? É bom É interessante, sapato Vai, toma a espada aqui Eu vou te dar uma espada Deixa eu te... Pega aí Pronto Pode me dar um... Vai, tá bom Eu tenho a Lucky Post Não, e ó, ó Como é que eu sou bom? Te dei ainda, mano Eu sou, mano Ó, galera Ó, ó, ó Melhor que eu não existe Eu dou tudo pra Monkeys, velho E ela me trata mal Beleza Pessoal, vou deixar de dia Porque agora A gente vai ter que... Peraí, deixa... Pronto Time set day Agora A gente vai ter que lutar Contra... Porque você me mata... Mano, não para de me matar, velho Desculpa Foi a Lucky Post Foi Ah, tá Peraí, deixa eu dar tempo em você Ah, eu vou dar spawn point aqui também Eita, se eu morrer agora Eu vou perder a... A Lucky Post Ah, não Eu taquei em mim também Se eu queria, Cauê Galera, então agora A gente vai lutar Com o grande Mob do final Vamos lá Vamos lá, galera Quem que é? Quem que é? Meu Deus Sou eu? Caraca Sou eu Cauê, eu morri Sou eu, mano Ai, cara Sai, Cauê Ai, o Cauê é muito forte, cara E é muito bonito também, né Percebendo assim de longe Meu Deus Um Cauê já incomoda muita gente Aê Eu ganhei Cauê incomoda muito Você matou já? Lógico, né, velho Eu tava com a... Mano, a minha espada Não, pode vir você também, vai Pode vir que eu vou... Pode vir, irmão Aí Aí, pronto Já foi o Cauê Agora eu vou destruir a Monquês Ixi, ou não A Monquês tá forte Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Eu tô a mesma coisa que você Você sabe, né É, eu sei, mãe Eu tô sem maçã Eu tô sem... Ah, não acredito Opa Sempre com outros corações Mas é porque, né Tá ligado, pode vir Agora você não me ganha mesmo, né, mano Sempre com outros corações Eu tô com a vida completa ainda, bebê Pô, mas é... Eu acho que é porque, tipo assim Eu tô sem maçã E você tá com maçã Acho que é por isso Mas é que eu usei a maçã dos caps, né, mano Olha, olha Você vai vir aqui mesmo? Pode vir Ai Ai Ai, ai Sai, sai Mamãe de novo Boa Haha Bom, galera, então foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você quiser que essa série continue Deixa o gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Espero vocês até amanhã E... Vejam o canal da Monquês Que é muito legal, né Haha Tchau 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 Tchau